O Jornal da Pampa começa repercutindo a greve dos professores estaduais que completou uma semana nesta terça-feira. E na manhã de hoje a categoria realizou um ato público no centro da capital. Professores, funcionários e alunos de todo o Rio Grande do Sul fizeram protestos e pediam a saída do governador José Ivo Sartori. O ato público foi promovido em frente ao Palácio Piratini. Centenas de pessoas participaram da ação para pressionar o governo. Faixas e cartazes mostravam a indignação dos professores com o parcelamento dos salários e com as PECs que, de acordo com o CEPERS, atacam o direito dos servidores públicos. Hoje então nós viemos para novamente solicitar para o governo que receba, nós queremos abrir uma mesa de negociação. Nós não vamos aceitar mais o parcelamento do salário. Se nós não conseguirmos negociar isso, nós vamos continuar em greve. Nós vamos terminar o mês de setembro em greve. Se o governo não nos pagar integralmente, a atitude do governo pode inviabilizar o ano letivo. Estamos aqui mostrando a boa vontade de querer abrir a negociação para resolver o mais rapidamente possível. E também porque na Assembleia, na Assembleia tem projetos, tem PECs, que são projetos de emenda constitucional, que nos atingem, retiram direitos. Então estamos aqui, um olho na Assembleia, outro no Piratini e com certeza, com todos os olhos do Rio Grande em cima da educação. Muitos professores já começaram a acampar na Praça da Matriz para fortalecer o movimento. E como forma de manifestação, uma servidora pública foi ao ato vestida de palhaça. O que ele está fazendo com nós é acabar com a nossa dignidade. Não tem condições com 350 reais de salário, enquanto o aluguel é 860, um filho na faculdade é palhaçado. Não tem outra explicação. Então eu vim caracterizada assim, representando o sentimento de todo o povo gaúcho. O CEPERS garante que ao menos 60% da categoria já aderiu à greve no Estado. E além dos professores, funcionários, alunos e pais também participam da mesma luta. Isso aqui é a imagem da indignação. E eu não vi a ser, por ver nos olhos dos professores, dizerem assim, 350 reais, ninguém sobrevive com 355 reais. Eu não consigo, os professores não conseguem. Acordo, Sartori, vejo o que está acontecendo com o nosso Estado. No dia 31 de agosto, foi creditado apenas 350 reais aos servidores. Hoje, 75% do funcionalismo público gaúcho recebeu o salário de forma integral. Até amanhã, o governo deve quitar a folha de pagamento, mas a greve dos professores continua por tempo indeterminado. Música 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 Música